eu preciso elevar o debate no Brasil quando é que a gente vai começar a falar do orazenismo no Brasil? o Jorge do canal Jurista outro dia estava conversando comigo quando é que a gente vai começar a falar sobre isso aqui? porque isso aqui é um problema vocês pensam que o Duguin está aqui vocês pensam que ele fica falando o comunismo é ruim não, esse cara aqui ele criou um instituto conservador na Rússia na Universidade Federal de Moscou tá e ele diz que o conservadorismo vai salvar o mundo sabe qual é o conservadorismo que esse desgraçado aqui defende? sabe qual é o conservadorismo? a estratégia dele é bem simples você diz para as pessoas dizendo que você tem as taricas que ficam falando, as religiões todas são muito boas mas nós precisamos salvaguardar as suas tradições até aqui todo mundo fica encantado nossa, até que enfim alguém falou isso é uma tarica muçulmana que está botando isso na cabeça das pessoas e aí eles falam assim é, mas olha só olha o papa da sua igreja ele não está seguindo a tradição olha o pastor da sua igreja ele não está seguindo as raízes vem para a gente aqui nós muçulmanos estamos cumprindo tudo direitinho aí vem o Duguin e fala a doutrina do absoluto dele lá do absolutismo e aí o Duguin começa a usar as teias dele começa a prender você e eles vão falar sabe o que no final? os Estados Unidos é que são um problema a Rússia quer trazer liberdade para o mundo aí a Rússia nem aparece no cenário ao lado da China não, Rússia e China não de jeito nenhum eles nem estão muito unidos enquanto isso a China vai tomando o mercado financeiro e a Rússia dominando os intelectuais mas eu não posso debater isso aqui no Brasil porque não tem um milésimo de gente competente para poder debater isso aqui a não ser aluno do Olavo porque os outros que estão do lado de fora se querem ler, não sabem nunca leram o Duguin nunca leram os seus textos nunca leram o debate dele com o professor Olavo de Carvalho e não estão nem sabendo do perigo que a gente vai ter daqui a 10 anos e é um perigo gravíssimo porque a direita está crescendo o conservadorismo está crescendo e o problema vai ser o conservadorismo não o conservadorismo em si mas a infiltração desses desgraçados dentro do conservadorismo